O cavalo de bolinhas é simplesmente incrível. Ei, vamos ser amigo. Ele agora é meu amigo. Você é o meu campeão. E o nome do nosso cavalo é Cavalo Jussara. Jussara, eu te amo, Jussara. Você é lindo. Cara, Jussara deve estar com saudade. Eu estou voltando, Jussara, com diamantes. Você está pronto, Jussara? Então vamos sair para este lado que ainda não foi desbravado. Vamos juntos, Jussara. Ai, Jussara, Jussara, você é meu amuleto da sorte, Jussara. É só eu te trazer comigo que o mundo se abre. Você é o melhor de todos os cavalos da província do sul de Winchester. E nós vamos mostrar para os cavalos do norte de Winchester que Jussara é alguém que eles não podem fazer piada. Mas você nunca vai morrer, Jussara. Você vai viver para sempre, Jussara. Você é maravilhoso. Olha como você é lindo. Você nunca vai me abandonar. Ele matou o Jussara. Jussara, Jussara, ele é meu melhor amigo. Ele era o filho que eu não tive. Ele era a mãe que eu tive. Ali é tudo.